O samba é mistura, é a alma brasileira É norte, é sul, leste, oeste, não tem fronteira É pra quem tá feliz, pra quem precisa chorar Nasce na alma da gente, se espalha pelo ar Então vem com a gente curtir, juntinhos na mesma emoção Cantando e batendo na palma da mão Olha ele aí, o samba Olha ele aí, o samba Já tive mulheres de todas as coisas Quem acha que samba é coisa de carioca não conhece esses dois É que mineirinho come queda e deixa a fama pra depois Hoje o samba dá a palavra pra quem já vive dela há muito tempo O compositor Por isso, vamos conversar com Toninho Gerais e Serginho BH Dois mineiros que você pode nunca ter visto Mas certamente já ouviu nas vozes De alguns dos maiores intérpretes do Brasil Mulheres confusas de guerra e de paz Assim tão de repente em mim Tão simplesmente assim Aconteceu o amor Os lábios já em tom carmin Porrando o seu batom O nosso beijo é em fim Meu peito sente a emoção É mais calor no coração Eu vi no seu olhar O fogo acender E pelo jeito do desejo Só vai dar eu e você É como viajar Nas curvas do prazer E pelo jeito do desejo Só vai dar eu e você Paixão Paixão além do meu querer Paixão além do meu querer Assim tão de repente em mim Tão simplesmente assim Aconteceu o amor Os lábios já em tom carmin Porrando o seu batom Nosso beijo é em fim Meu peito sente a emoção É mais calor no coração Eu vi no seu olhar O fogo acender E pelo jeito do desejo Só vai dar eu e você É como viajar Nas curvas do prazer E pelo jeito do desejo Só vai dar eu e você Paixão além do meu querer Eu vi no seu olhar O fogo acender E pelo jeito do desejo Só vai dar eu e você É como viajar Nas curvas do prazer E pelo jeito do desejo Só vai dar eu e você Paixão além do meu querer 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 gravadas. Toninho Gerais é um mineiro de alma carioca. Ele começou a tocar cavaquinho com seis anos e aos doze já compunha os primeiros sambas. Vencedor do troféu tamborim de ouro várias vezes, Serginho BH tem fã até no Japão. Toninho, como é que a composição te tocou? Rapaz, eu fui fazer uma brincadeira de amigos. Sim. Eu já acompanhava, em Belo Horizonte tinha um grupo chamado Tonico e Seu Chicletes. Era o barbeiro lá do baio Santa Mônica e tinha o regional de São Michoro. Bacana. Aí o regional de São Michoro, que o negócio todo, eu ficava lá de curioso, pagando de curioso. Gostava de música, mas não tinha nada. Só a coroa tocando lá e tal. E o Seu Tunico tocava sax. E ele era o Seu Tunico. Os chicletes eram, todo mundo ficava grudado do pé de Seu Tunico. Onde Seu Tunico ia? A galera ia atrás. E eu de mascote ali. Com quantos anos? Ah, eu tinha dez anos de idade. Dez anos? Que bacana. E comecei a virar o mascote lá, de vez em quando, deixar para eu cantar alguma música e tal. Mas, na verdade, a composição mesmo entrou assim. Eu fui trabalhar de contínuo, já tinha uns doze, três anos, trabalhar de contínuo numa sapataria. Aí o camarada cantou uma musiquinha de carnaval. Olha a musiquinha de carnaval que eu fiz aqui. Eu falei, é mesmo? É sua essa música? Que bacana. Aí eu falei, canta de novo. Aí ele cantou, aprendi a melodia dele. Quando chegou na roda de pelada, pelada dos meus amiguinhos, eu falei, eu fiz uma música. Eu falei, brincando. Eu fiz uma música. Aí ele falou assim, é mesmo? Canta, fez nada, né? Que menino duvido. Sim, claro. E fez nada. Conversa fiada, né? Então canta aí. Quando eu fui cantar a música, eu não lembrava a música, eu não saía nada. A música não veio. E comecei a improvisar, mas do mesmo, assim, do mesmo tema. Mas tudo do meu jeito. Meio repente, né? Uma coisa de repentinho. Meio de repente. Aí eles falaram, isso não é sua nada. Eu falei, essa é. Essa é mesmo, né? Essa é de verdade, né? Aí eu comei para casa. Bacana. E como diz, cesteiro que faz um sexto, faz um cento, né? É isso aí. Eu tinha feito uma, fazer cem, depois... Bacana. Muito bonito. Seu tempero me deixa bolado, é o mel misturado com dedê. Do seu colo eu me embalo, Eu me embalo até numa casinha onde saber. Como é lindo, bailado debaixo dessa sua saia, Gordê. Quando roda no paparqueria, fazendo fuso ir. Minha Deus, esse seu encanto parece que vem do ele. Ou será de um jogo de jogo que fica no colo o bander. Eu só sei que o som do batuque é o truque do seu balanceiro. Preta cola comigo um pouquinho, tô amando você. Quando o craco nasceria, reluziu no seu olhar. Acertou na minha veia, consegui me feitiçar. Tem menino seu perfume, que me faz o seu refém. Seu sabedoria tem um nome, que nenhuma estrela tem. Tô comendo desse doce, tô comendo em sua mão. Nunca imaginei que fosse, mergulhar na tentação. Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão. Se entreguei numa bandeja, a chave do meu coração. Seu tempero me deixa bolado, é o meu misturado, eu vou vender. No seu colo eu me balo, eu me bolo, até numa casinha de saber. Ô, Belindo, vai lá debaixo dessa sua saia bonita. Quando roda no paparqueria, fazendo fuso ir. Meu Deus, esse seu encanto parece que vem doido. Ou será de um jogo de jogo que fica no colo ou banheiro. Eu só sei que o som do batuque, do que do seu balancê. Preta cola comigo, porque eu tô amando. Agora todo mundo sabe. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá-lá. Preta cola comigo, porque eu tô amando você. Serginho, como começou o seu interesse pelo samba? Primeiro, interessei muito pelo chorinho, por chorinhos de Valdir Azevedo. E depois, surgindo aquela coisa, aos 12 anos, eu comecei a interessar mais pelo samba. Onde foi isso que aconteceu? Em Minas Gerais. Lá em Minas? É lá em Minas, em Belo Horizonte. Fiz o meu primeiro samba, eu tinha 13 anos e tinha vergonha muito de mostrar. Mas você já tocava cavaquinho? Já, eu comecei a tocar cavaquinho. Quando ganhei um cavaquinho, eu tinha 6 anos, eu ficava ouvindo chorinhos. E aprendendo com aqueles acordes? E aprendendo, e até hoje não aprendi nada, porque... Você vai tocando e tocando, mas sempre... Exímio cavaquinista. É. Modéstia, né? Tá vendo só? Mas aí conta. E aí, foi assim, foi uma influência muito grande. Ficava com vergonha de mostrar os meus sambas e tudo. Meu primeiro samba que eu mostrei foi para o Neguinho da Beija-Flor, que foi fazer um show lá. Mas qual era o samba que você fez? Ele gravou, ele foi... É o dom que Deus deu. Canta um pedacinho para a gente ver a capela. Assim? Há tempo que tenho guardado dentro do peito. Palavras que não sei dizer, a não ser cantando. Eu falo de um sentimento que é poesia. Não se faz poeta da noite para o dia. E aí vai. Que beleza. Bom demais. E foi assim. Bem bacana. Depois o Neguinho... Me convidou, o dia que ele foi fazer show lá, para eu vir para o Rio de Janeiro, para tocar na banda dele. Ele gostou da paletada, da levada. Eu fiquei morando aqui e fiquei tocando com ele. Gostou? Gostei muito. Depois fui para a banda do Dominguinho do Estácio e fui tocando com um monte de gente. E estou por aí até hoje. Brilha igual a lua Faz a lua sinal Corta feito faca ao torcer de amargar Ela pintou a cara, revolucionou Fez uma bagunça, depois consertou Já dormiu na rua, se cobriu de céu Deu-me um veneno, emprestou meu véu Não pede desculpas, é oposição Diz que tenho feito um coração Olha aí É nó de madeira Pura de envergar Brilha feito estrela Faz uma fogueira de não se apagar Mas depois é rosa Que nasceu pra mim Eu entendo tudo Eu sei que o nosso amor Brilha por si É nó de madeira É nó de madeira Pura de envergar Brilha feito estrela Faz uma fogueira de não se apagar Mas depois é rosa E nasceu pra mim Eu entendo tudo Eu sei que o nosso amor Brilha por si Brilha igual a lua Faz um coração Faz alucinar Ele fez uma bagunça Porta feito faca Doce de amargar Já pintou a cara Revolucionou Fez uma bagunça Depois consertou Já dormiu na rua Se cobriu de céu Deu-me um veneno E emprestou-me o véu Não pede desculpas É oposição Diz que tem no peito Um coração É nó de madeira Dura de envergar Brilha feito estrela Faz uma fogueira De não se apagar Mas depois é goza E nasceu pra mim Nasceu pra mim Eu entendo tudo Eu sei que o nosso amor Brilha por si É nó de madeira Dura de envergar Brilha feito estrela Faz uma fogueira De não se apagar Mas depois é rosa E nasceu pra mim Eu entendo tudo Eu sei que o nosso amor Brilha por si Olha ele aí O samba Olha ele aí O samba Olha ele aí Não, eu não estou Preparado pra te encontrar Amor Os braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois com o perigo Os nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar Amor Dois braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois com o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor No samba Eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Sagrado e profano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Sagrado e profano Sagrado e profano Sagrado e profano Sagrado e profano Não é só no Rio Que tem samba Tem em todo o Brasil Mas como é o cenário Do samba em Minas? Uma mágoa que eu tenho Certo Talvez não uma mágoa Com alguém diretamente Ou segmento diretamente Mas com a história Minas Gerais tem história De grandes sambistas Sim Podemos citar aqui Quatro grandes nomes Ari Barroso Geraldo Pereira É É É O 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 você vê samba, em qualquer lugar você vê samba, mas não tem uma casa, eu falo assim, casa de samba, se você chegar em Niterói, no Rio de Janeiro, só em Niterói tem quatro casas de samba, de samba mesmo, então é isso aí, se pegar, eu acho que merecia uma casa de samba, de samba. Bacana, mas tem escola de samba por lá? Tem, o Sérgio até carnavalesco, é ancavalesco? Qual é a escola de samba lá de Minas? Olha, a escola mais antiga de Minas Gerais, ela se chamava União Serrana. União Serrana. E daí nasceu a Cidade Jardim, que é a nossa, a nossa escola, que aliás, a gente se conheceu lá, na escola de samba. Que bacana, mas disputando samba, ou se juntaram para fazer o samba? Fantástico isso, falei. O presidente no dia falou assim, não tem ganhador, não tem nem campeão, nem vice, vamos estourar os dois samba. A fusão de samba e redação lá em BH. Fizeram a fusão, é. Fizemos a fusão. Que bacana. Aí fizemos a fusão do samba. Que legal. E lá não tinha estandar de ouro, tem tamborim de ouro. Aí nós ganhamos. Vem cair a inspiração, como é que é? Ela está sempre do lado de vocês, vocês buscam em fatos que acontecem na rua, vocês lembram de momentos que vocês viveram, que vocês passaram. Como é que essa inspiração flutua no coração de vocês? Nossa senhora. Muito boa a pergunta, hein? É, vamos fazer um samba. A parceria da gente. Quero estar nessa, quero estar nessa. No meu caso, acho que também no caso do Toninho, eu já passei tempo sem compor. E já teve dias que a gente fez dois sambas, três sambas, já aconteceu. E eu acho que todo compositor também não gosta. O cara que é mesmo, que faz mesmo, que pouca gente fala isso, né? Todo mundo faz e tudo, mas fazer mesmo. Chegar e fazer. É o cara que não força a barra. Bloqueou, parou, vamos embora tomar uma limonada. É igual fazer amor, rapaziada. Não pode ter pressa, não. Vai fazendo... Ficar na agonia para terminar a música. Aí você pega a música, a música está boa, está ótimo. Chegar no final, ai... Cai, né? Dá uma... Ai, fez com pressa. Fez com pressa. É, não acha o final de jeito nenhum. Não acha. Não consegue, não vem o final. Não tem que ter pressa, não. E aí eu vou desse mesmo jeito mesmo, com a conversa mole. Vou devagarzinho. Devagarzinho, tá que nem Martinho da Vila. Vai devagar, devagarzinho. Acaba fazendo legal. Foi, foi sem querer acreditar Em tudo aquilo que aconteceu Eu te procurei A saudade bateu do eu No meu peito que te perdeu Teu valor, eu me ignorei E por uma ilusão qualquer E nos braços de outra mulher Eu desejo ser mais feliz Hoje volto arrependido, pedindo perdão Por favor, amor, volte logo E não diga não Foi, foi sem querer Acreditar Em tudo aquilo que aconteceu Eu te procurei A saudade bateu do eu No meu peito que te perdeu No meu peito que te perdeu No meu peito que te perdeu Teu valor, eu me ignorei E por uma ilusão qualquer E nos braços de outra mulher Eu pensei em ser mais feliz Hoje volto arrependido, pedindo perdão Por favor, amor, volte logo E não diga não Não diga não Não, não diga não Meu coração Não é de ferro, não Por favor, tenha dó Volte pra mim Se você não voltar vai ser meu fim E o meu viver Vai ser ruim Oh, e foi sem querer Acreditar Não diga não Não diga não Não diga não Meu coração Não é de ferro, não Por favor, tenha dó Volte pra mim Se você não voltar vai ser meu fim E o meu viver Vai ser ruim Oh, e foi sem querer Acreditar Em tudo aquilo que aconteceu Eu te procurei A saudade bateu do eu No meu peito que te perdeu Teu valor, eu me ignorei E por uma ilusão qualquer E nos braços de outra mulher Eu pensei em ser mais feliz Hoje volto arrependido, pedindo perdão Por favor, amor, volte logo E não diga não Não diga não Não diga não Não, não diga não Meu coração Não é de ferro, não Por favor, tenha dó Volte pra mim Se você não voltar vai ser meu fim E o meu viver Vai ser ruim E o meu viver Vai ser ruim Não diga não Não diga não Meu coração não é de fé ou não Por favor tenha dó, volte pra mim Se você não voltar vai ser meu fim E o meu viver vai ser ruim O meu viver, o meu viver Vai ser ruim O meu viver, o meu viver Vai ser ruim Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Manda que eu faço chover Pede que eu mando parar Manda que eu faço de tudo O meu amor Pra te agradar Uma prova de amor Uma prova de amor Eu dou, se você quiser Uma prova de amor Eu dou, se preciso for Uma prova de amor Eu dou, quem sabe assim Você vê tudo o bem Que tem dentro de mim Uma prova de amor Pra ver sua razão Aprender-se por farro do coração Faço tudo pra ter você por perto Faço tudo pra ser perecedor Eu tiro até a água do deserto O meu coração está tão certo Quem vai ser o dono desse amor Que existia um vazio em minha vida Que existia tristeza em meu olhar Eu era uma folha solta ao vento Sem vida, sem cor, sem sentimento Até seu perfume alcançar Manda que eu faço chover Pede que eu mando parar Manda que eu faço de tudo O meu amor Pra te agradar Manda que eu posso chover Pede que eu mando parar Manda que eu faço de tudo Só pra não te ver Uma prova de amor Uma prova de amor Eu dou se você quiser Uma prova de amor Eu dou se você quiser Eu dou se você quiser Uma prova de amor Eu dou quem sabe assim Você vê tudo o bem Que tem dentro de mim Uma prova de amor Pra ver sua razão Aprender-se por farro do coração Faço tudo pra ter você por perto Faço tudo pra ser perecedor Eu tiro até a água do deserto O meu coração está tão certo Que vai ser o dono desse amor Existia um vazio em minha vida Existia tristeza em meu olhar Eu era uma folha Solta o vento Sem vida, sem cor, sem sentimento Até seu perfume me alcançar Manda que eu faço, vê Pede que eu mando parar Manda que eu faço de tudo O meu amor Pra te agradar Manda que eu faço, vê Pede que eu mando parar Manda que eu faço de tudo Só pra não te ver Manda que eu faço, vê Pede que eu mando parar Manda que eu faço, vê Pede que eu mando parar Manda que eu faço, vê Pede que eu mando parar Manda que eu faço de tudo Só pra não te ver chorar Como é que é essa coisa de fazer samba em dupla Tem muita briga, a sintonia é suave Como dizia Nelson Rufino É o amor dos homens sem sexo no meio, entendeu? É Nelson Rufino fala assim É um casamento Tem que gostar de parceria Tem que gostar, tem que ter amizade Serginho é meu amigo Independente de música Tem as discordâncias Ah, isso aqui não Porque isso aqui Aí vai dormir Cada um pra lá Volta no outro dia Pô, você tinha razão Isso aí Os dois vão ficar Ah, martando Martelando Pra poder chegar Martelando aquilo na cabeça O tempo que eu fiquei em BH Nós compomos muito Depois eu me mudei pro Rio A gente se afastou Aí a gente nunca viu um samba a distância Todos os nossos sambas foram feitos ali Juntos Juntos Do zero Não tem aquele negócio da primeira Se a gente terminar da primeira Nunca teve isso Todos os nossos sambas foram feitos assim Do papel à caneta Não tinha nem melodia Nasceu assim Blão Como é É o ofício De fazer música Né Pra outros artistas Muitas vezes nós fazemos uma música Pensando no artista mesmo Olha, vamos fazer uma O Diogo Nogueira Tá escolhendo o repertório Vamos pensar no Diogo Nogueira O que que ele gostaria De tentar imaginar O que que você gostaria Sim Muitas vezes a gente chega Com a música todo empolgado Diogo Não é E você não sentiu Mas você pode sentir uma outra música A gente tava nem pensando em você É verdade Mas a gente tem isso Tá na época de Quando a gente tá dedicado a produzir Agora a maioria das músicas No meu ponto do Sérgio Sérgio A gente vai concordar A maioria a gente faz Por fazer Depois vem com quem que parece Entendi É, a gente faz assim Conta aquela Quando a gente levou a música Pra Juvelina Ah, essa história é boa demais Quando nós fizemos o Samba Guerreiro Eu O Samba Guerreiro foi feito Por mim Por Serginho Assim que o Guará morreu O Guará era o grande compositor E meu amigo O Guará Fantástico Guará A Juvelina ficou órfã do Guará Eu falei Serginho vamos fazer um samba Na Com a intenção Na linha dele Na linha do Guará Pra Juvelina original Com licença só um minutinho Eu ainda te falei assim Mas a gente nem sabe aonde encontrar a Juvelina Eu falei A gente dá um jeito Não, pode deixar que dá um jeito Deixa comigo Ele é agitado Deixa comigo Deixa comigo Eu não sei Aí rapaz Nós fizemos um samba O samba ficou maravilhoso Aí eu mandei a música pra Juvelina A Juvelina nem deu bola Não gravou não Aí passou outro ano Serginho vamos comprar uma música pra Juvelina? Vamos Fizemos mais dois sambas Aí eu falei com Serginho Serginho Vamos colocar aquele que nós fizemos primeiro pra Juvelina Porque a Juvelina Acho que ela não ouviu aquele samba cara Ela ouviu sim É porque ela não gostou Vamos fazer aí Isso acontece mesmo Fizemos mais dois e colocamos de novo o samba E ela não gravou nada da gente Aí no terceiro ano No terceiro ano Eu falei assim Serginho Aí o Serginho não Pelo amor de Deus De novo aquela A gente tá com tanto samba bonito aí Falei tá bom Serginho A gente vai mandar esse samba bonito aqui Mas esse aqui eu vou colocar A última Pra última Aí tá bom Fizemos a fita E mandamos Fizemos o cassete Mandamos pra Juvelina Aí tava meu telefone Aí a Juvelina ligou Alô? O que você tá falando? É o Tunis Gerais É o Tunis Gerais Sabia que eu vou gravar o samba seu? Falei é mesmo Vai mesmo Que alegria Fiquei na fuga Poxa Até que fez Você me mandou alguma coisa que presta hein Já tinha mandado uns três vezes Depois de três anos É assim mesmo né meu papai Poxa vida Poxa vida Lá 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 L Vou reclamar, quero positivar, meu modo de pensar, vou esquecer as mágoas daquele velho amor, agora vou que vou ficar no mal legal, vou beber e ficar um chuve com os amigos, amigos lá do bar, vou pegar minha viola, que agora não. Não vou mais chorar, a minha alegria sem fim não vai ter paradeiro, por isso meu samba guerreiro vai contagiar, tristeza no meu coração não vai ter moradia, o jogo da vida incenda perder e ganhar, é, eu sou mais de cantar, eu sou mais de aplaudir, eu sou de acreditar que a vida é melhor quando a gente sorrir, não é? Eu sou mais de cantar, eu sou mais de aplaudir, eu sou de acreditar que a vida é melhor quando a gente sorrir. Lá, lá... A vida é mesmo assim Bom mesmo é lutar pra coisa melhorar Hoje não vou reclamar, quero positivar Meu modo de pensar, vou esquecer as mágoas Daquele belo amor, agora bom que vou Ficar com uma legal Vou beber caroncho Ficou os amigos lá do ar Vou pegar minha viola Porque agora não vou mais chorar A minha alegria sem fim não vai ter paradeiro Por isso meu samba guerreiro vai contagiar Tristeza no meu coração não vai ter moradia O jogo da vida ensina a perder e ganhar É, é, eu sou mais de cantar Eu sou mais de aplaudir Eu sou de acreditar que a vida é melhor quando a gente sorriu É, eu sou mais de cantar Eu sou mais de aplaudir Eu sou de acreditar que a vida é melhor quando a gente sorriu É, eu sou mais de aplaudir Eu sou de acreditar que a vida é melhor quando a gente sorriu Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Tudo nasceu de brincadeira As cordilheiras da ilusão Veio no vento sem destino Amor menino fez paixão Foi me invadindo pouco a pouco Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos sem você Deixou marcar o seu sorriso Que não me deixa te esquecer E me tirou do paraíso Sem o sentido pra viver Oh, me leva Me leva, me leva Oh, vendo, me leva pra ela Me leva Me faça ficar junto dela É, esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva, oh, vendo Me leva pra ela Me leva, me leva Me faça ficar junto dela É, esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Me leva, oh, vendo, me leva 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 Me leva, me faça ficar junto dela É, esse amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva, me leva Ao vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar Sontra dela É deste amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva, ao vento, me leva pra ela Me leva, me faça ficar Sontra dela É deste amor que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Serginho, me conta a história de Me Leva Ah, isso Ah, Me Leva, maravilhoso Se você cantou errado, eu vou te falar como é que foi Tá bem claro aqui Gente, a verdade é que o Toninho é mais novo que eu Bem mais novo E tem uma memória muito boa, deixa ele contar Ah, é A verdade é a seguinte, eu estava, o Serginho estava, eu morava na rua Riachuelo E o Serginho BH estava hospedado na minha casa Aí, acima do que saia, era mais ou menos 10 horas, 11 horas da manhã E o Serginho pegou, enquanto eu fui tomar banho, o Serginho pegou e fez uma melodia Mas não tinha feito o refrão não, só a melodia Até pelo meio, não sei assim, a melodia Quando eu saí do banho, o Serginho falou assim Gerais, olha a melodia que eu comecei a fazer aqui O Serginho falou assim Falei, pô, muito boa, vai tomar banho que eu vou fazer alguma coisa aqui Aí eu comecei a escrever Quando o Serginho saiu do banho A letra estava na metade, o Serginho pegou e pegou e fez a outra metade da letra Aí juntamos e fizemos o refrão, foi exatamente isso ou não? Me leva Aí fizemos o refrão Demoramos mais uns meia hora, uma hora para fazer o refrão Achar o grande barato, né? Nem a melodia, nem a letra existia Se a gente tinha feito a melodia até o refrão Que bacana E a letra que ficou a cena da gente é meio... Aliás, o samba da gente Que bacana, que bacana Me leva a uma história legal Falei direitinho, é isso mesmo? Foi isso mesmo? Falou direitinho? É, mas o grande lance... Tá confirmado? É claro Carimbou? É assim mesmo É tudo certo É que o grande lance é que... Todo mundo pergunta para quem foi feita essa música Para quem foi feita? Ah, isso eu não sei Para quem foi feita? Tá aí, para quem foi feita? Para as mulheres Para as mulheres Para as mulheres, ah, malandro Falando nisso Falando nisso, como é que foi essa história das mulheres? Das mulheres foi o seguinte Eu estava mais apertado em São Jorge na Lua Menguante Ave Maria Só tinha conta para pegar Eu jogava para o alto assim A que eu segurasse era ela Entendi É, aí meu companheiro estava ruim Falei hoje, mas... O urubu estava voando baixo Estava voando baixo O buraco do pano estava parecendo com a doce, meu vizinho Aí, meu irmão Só sei que é o seguinte Eu falei Eu bati o martelo e falei assim Hoje eu vou compor um sucesso Para te sair dessa pindaíba Aí, dessa pindaíba Eu peguei o cavaco aqui pretenciosamente Como se... Até parece que a gente faz sucesso Na hora que quer Não sabe, porcaria Eu peguei o violão Aliás, por que eu peguei o violão? Não sei, porque eu não toco o violão Aí, de repente, cara Não vem nada Eu falei Já que eu não vou compor Eu vou fazer um contato artístico Fui ligar para um empresário Não sei o quê Quando eu puxei a gaveta Para achar o cartão do empresário Puxei a gaveta errada Só tinha foto de ex-namoradas Eita Aí tinha foto da pretinha Tinha foto da moreninha Tinha foto da lourinha Tinha foto da velhinha Da novinha Tinha foto de tudo Que beleza, hein? Aí eu falei assim Caramba, já tive mulheres de todas as cores Que isso? Falei, isso da samba Voltei ao cavaquinho Fiz a música Mandei para o Martinho da Vila Para o buracado Encontrei o Martinho da Vila E o Martinho da Vila gravou Foi mais um milhão e meio de cópias Que beleza Aí realmente Pusse comprar um Um coxinha Uma caxanga Um coxinha É Não, mas aí Um amigo me perguntou assim Gerais, o que você fez com o dinheiro Que você ganhou de mulheres? Falei, meu irmão Gastei com elas Muito bom Então vamos cantar samba, né, gente? Vocês querem isso Então vamos cantar samba Cava de samista É samba Já tinha mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei E a outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira feliz Já tive donzelas E até metrinhos Mulheres cabeça Desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Pra outras apenas Isso aqui vai Tive mulheres Do tipo atrevida Mentira Do tipo acanhada Do tipo vivida É mesmo? Casada carente Solteira feliz Já tive donzelas E até metrinhos Mulheres cabeça E desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Samba na gamboa Obrigado, Toninho Gerais Obrigado, Serginho Bernardo Esse é o Samba na gamboa Valeu, TV Brasil Obrigado Obrigado O Samba é mistura É a alma brasileira É norte, é sul, leste, oeste Não tem fronteira É pra quem tá feliz Pra quem precisa chorar Nasce na alma da gente Se espalha pelo ar Então vem com a gente Curtir Juntinhos na mesma emoção Jantando e batendo Na palma da mão Olha ele aí O Samba Seu tempero é brasileiro Que coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa É o Samba na gamboa Olha ele aí O Samba Olha ele aí O Samba O Samba